Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sucesso Agora. Aqui é Thiago Simões e faz um tempinho também que eu estava querendo fazer esse vídeo para vocês, é um insight que eu tive esses dias conversando com algumas pessoas, na verdade foi uma pessoa, uma leitora do Sucesso Agora que me procurou, ela é uma pessoa de Portugal, o Sucesso Agora é bastante acessado também em Portugal, em vários países que falam de língua portuguesa. E a gente estava conversando a respeito de negócios, a respeito de maneiras de ganhar dinheiro e também sobre marketing de rede. E eu sei que Portugal está passando, assim como parte da Europa e vários países, estão passando por uma série de dificuldades financeiras. E eu estava comentando com ela a respeito de ela começar a desenvolver algum trabalho relacionado à marketing de rede em Portugal, ou alguma coisa relacionada com empreendedorismo. E ela me disse uma coisa que chamou bastante atenção, ela falou que como Portugal estava passando por uma crise financeira muito grande, então eu ia esperar para a crise poder passar para poder empreender em alguma coisa. E isso, para mim, realmente não fez o meu nosso sentido, porque a gente sabe que é na hora das dificuldades que o empreendedorismo surge com força total. É quando a coisa realmente está complicada, que as maiores empresas são criadas, e eu acho que depende da gente também fazer realmente a coisa acontecer. E há uns tempos atrás, depois de eu ter conversado com ela, eu fui a um culto na minha igreja, e o pastor estava pregando uma coisa realmente interessante, falando no livro de Eclesiastes, na Bíblia. Então, eu queria pegar aqui para vocês, para vocês darem uma lindinha. Fiquem tranquilos, eu não vou pregar para vocês, tá bom? É só para vocês verem o que é bacana. Então, na verdade, eu tenho duas dicas para vocês no vídeo de hoje. Então, no livro de Eclesiastes 11, no versículo 4, diz assim, Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Essa é uma versão almeida, tem uma versão também, tem uma Bíblia na versão, na linguagem de hoje, que é uma linguagem um pouco mais popular. Também aqui no 11, 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando as nuvens não colherá. Então, a dica que eu, uma das dicas que eu quero dar, né, para você, que você viu bastante para mim também, é que a gente não pode ficar olhando as circunstâncias, né? Se você ficar olhando para o tempo, se você ficar olhando para a nuvem, ah, será que vai chover? Será que vai dar certo? Você nunca vai poder, você nunca vai plantar, você nunca vai colher. Então, a dica, a primeira dica, né, o tempo de plantar é agora, pessoal. A gente tem que fazer as ações que a gente tem que, que a gente sabe que a gente tem que fazer. Se você quer começar um negócio, seja de marketing de rede, seja empreendendo em alguma coisa, a hora é agora. Claro, com responsabilidade, analise o mercado, veja realmente o que está acontecendo. Mas uma vez que você detecta, né, que você pode ir nessa direção, então não fique esperando que circunstâncias perfeitas aconteçam. Porque nunca vai acontecer. Sempre vai ter uma coisa, sempre vai ter uma notícia desagradável, sempre vai ter alguém na família criticando, sempre vai ter alguém colocando culpa na economia, no governo, na situação, na política. Então, se a gente for ficar olhando para esses fatos, a gente nunca vai conseguir construir nada. Então, a hora é agora. E não é só a respeito de negócio, né. Se você quer começar a melhorar a sua saúde, fazer uma atividade física, melhorar a sua alimentação, a hora é agora. Não precisa esperar chegar no tal dia ou no ano que vem, a hora é agora, pessoal. Se você precisa falar com alguém, dizer que você ama uma pessoa, a hora é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Não fique esperando o vento, não fique olhando para a situação, tá bom? Porque, realmente, se você ficar esperando a coisa perfeita, a coisa ficar perfeita, nunca vai acontecer. E a segunda dica, né, é essa, né, que a gente acabou de ler um trecho da Bíblia aqui. Mesmo que você seja ateu ou não concorde com alguma coisa, a Bíblia tem umas coisas muito interessantes. Eu sou cristão, né, apesar de, obviamente, né, respeitar todas as religiões e acho muito, vejo proveito, né, em grande parte delas, né. Mas em alguns determinados livros da Bíblia, como Eclesiastes, Provérbios, a gente tem noções muito interessantes até para negócios, relacionamento, né, com os nossos colegas, com os nossos familiares. Então, é legal da gente ler um pouquinho também, né. Então, as duas dicas são essas. Leia um pouco também, né, algumas partes da Bíblia que, realmente, vai ajudar você. E também, você não ficar esperando as circunstâncias ideais acontecerem para você começar a desenvolver o seu negócio, enfim, melhorar a sua saúde, a escrever um livro, o que mais? Enfim, começar um projeto que você queira, que já está na gaveta já faz tanto tempo, né, enfim, né, eu acho que a hora realmente é agora, não fique esperando amanhã. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, essa é a dica que eu quero passar para vocês. Se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de compartilhar. Se você está assistindo no YouTube, por favor, curta o vídeo, favorite o vídeo. Se você está assistindo através do blog, né, do Sucesso Agora, tem um monte de opções aí para você compartilhar o vídeo. Está bom no Twitter, no Facebook, passar isso para ajudar a divulgar bastante o canal e também o meu trabalho, né, essa divulgação dessas mensagens. Beleza, pessoal? Se você gostou também, deixe seu comentário, se você quiser contribuir com alguma coisa, por favor, né, é só você escrever embaixo, tanto faz. Se você está assistindo pelo YouTube ou através do blog, você pode deixar seus comentários abaixo. Galera, um abraço para vocês e ação já! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho